Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal explicando um pouco mais. Se você é novo, eu já quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. E a você que já participa das nossas aulas online, um super beijo! Hoje eu trago aqui um ditado de palavras com G-G escrito com G ou G-G escrito com J. Então todas as palavras irão aparecer G-G ou com G ou com J, tá bom? Nós sabemos que tem várias palavras o qual temos essa dúvida. E aí, vamos colocar com G ou com J? Então hoje é o dia de aprendermos corretamente. Bacana! Então pega aí a sua folha, faz a numeração de 1 até o 20. Serão 20 palavras. Eu vou ditar e vou repetir. Dá uma pausa no vídeo, escreve, aí libera o vídeo novamente. Bacana! Então palavra número 1. Berinjela. Berinjela. Número 2. Número 2. Kanjika. Kanjika. Número 3. Jeito. Jeito. Número 4. Jiboia. Jiboia. Número 5. Jiló. Jiló. Número 6. Genipapo. Genipapo. Número 7. Injeção. Injeção. Número 8. Gíria. Gíria. Palavra. Palavra número 9. Jejum. Jejum. Número 10. Agir. Agir. Número 11. Gerimum. Gerimum. Número 12. Ligeiro. Ligeiro. Treze. Gigante. Gigante. Número 14. Logística. Logística. Número 15. Majestade. 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 Número 16. Gengiva. Gengiva. 17. Projeto. 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 Agente. Agente. 19. Gengibre. 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 E número 20. Agiota. Agiota. E aí? Podemos então fazer a correção? Esse ditado. Eu recebi vários comentários pedindo, tá? Professora, faz um ditado onde tenha G, G, G ou com J. São muitas as dúvidas. Então assim, peguei algumas palavras que eu sei que geram maiores dúvidas e trouxe ao nosso ditado. Bacana. Palavra número 1 é berinjela. Berinjela. E aí? Com G ou com J? Berinjela. Berinjela. Com J. Berinjela. Número 2. Canjica. Canjica. Com G ou com J? Canjica. 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 Jiboia, eu pergunto para você, jiboia, tem acento no O, aqui tem acento agudo ou não? Sabe me responder? Não, exatamente, jiboia se escreve com J, ela não possui o acento agudo. De acordo com o acordo ortográfico de 1990, foi retirado aí esse acento, por quê? Ela é um ditongo aberto e é uma palavra paroxítona, então ela não é acentuada. Bacana, se for escrever jiboia, não esquece, é com J e não tem acento, jiboia. Número 5, outra palavra de muita dúvida, jiló, com G ou com J? Com J, muito bem, jiló, bacana. Número 6, genipapo. Genipapo se escreve com J. Percebe que do número 1 até o número 6, nós estamos escrevendo somente palavras com J? Mas que várias palavras aqui você pensou ser com G? Não é verdade? Berinjela, J, canjica, J, jeito, J, jiboia, J, jiló, J, genipapo, J. Número 7, qual é a palavra? Injeção, com G ou com J? Também com J. I, G, são. Número 8, gíria. Gíria, gíria. Gíria, gíria, se escreve com G. Gíria. Número 9, jejum. J, jejum. J, jejum. Número 10, agir. Agir, agir. Agir é com G. Agir. Número 11, gerimum. Gerimum. É com G ou com J? Acertou quem respondeu J. Gerimum. M no final. Gerimum. Número 12, ligeir. E agora, ligeiro. E agora, lige, muito bem. Ligeiro. Número 13, gigante. Com G. Gi, gão, te. 14, logística. Lo, com G. Logística. Logística. Número 15, majestade. Majestade. J, legal. Majestade. Número 16, gengiva. G, com G, com G. Com G, gen, gi, va. 17, projeto. 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 J, projeto. Legal. Projeto. Número 18, agente. Com G, com G. Com G, agente. Número 19, gengibre. Gengibre. Será que vai ser igual gengibre? Gengibre. Gengibre. G aqui e G aqui. Será que gengibre vai ser igual? Sim, gengibre. É com G. Gengibre. E número 10, agiota. Me responde você. Agiota. Com G ou com J? Com G. A-gi-o-ta. Bacana. E aí, como é que foi o seu ditado? Acertou tudo? Errou algumas? Então, o que é que você pode fazer para não ter mais dúvidas? Não errar na hora que for escrever essas palavras. Por exemplo, eu tenho aqui G. 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 bacana você fazer pelo menos aí cinco vezes a grafia correta da palavra que você errou, porque vai fazer com que você aprenda a grafia certa, aprenda a escrever corretamente, de uma próxima oportunidade, uma próxima vez, onde você precise escrever, ou até mesmo orientar alguém a escrever essa palavra Giló, você vai lembrar olha, Giló é com J, não esquece tem um acento agudo lá no O tá bom, pessoal? então, essa é a nossa aula de hoje, um ditado um ditado de palavras aí, com Gergi onde trazemos em nosso dia a dia várias dúvidas, tá bom? não esquece, olha, a jiboia não tem acento, é com J o Jerimum, tá bom? eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, se não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver um novo vídeo um super beijo e te aguardo na próxima aula tchau, tchau